Um mecânico de 33 anos foi perseguido e morto a tiros em um bar na noite de sábado na cidade de Luiz Correia, no litoral do nosso Piauí. E é pra lá que vamos agora ao vivo com a nossa repórter Verônica Costa. Verônica, mais uma vez, bom dia a você. Quais os detalhes a respeito desse caso? Que circunstâncias aí você apurou pra gente? Olá, Tracy. Esse caso aconteceu na zona rural do município de Luiz Correia, no povoado Carapebas. Segundo a companheira desse homem, informou a polícia, homens encapuzados chegaram ao estabelecimento onde eles estavam, em um bar. E quando a vítima percebeu do que se tratava, a vítima tentou fugir, entrando para dentro do estabelecimento, mas foi encurralada dentro do banheiro. Momento que aconteceu o assassinato. Pelo menos 10 disparos de armas de fogo foram efetuadas em Arley, o nome da vítima, que faleceu ali mesmo no local, antes que pudesse se defender ou buscar socorro. A respeito desse assunto, nós temos uma entrevista com o tenente Mesquita Júnior, ele que é do 24º Batalhão da Polícia Militar. Atendeu a ocorrência, veio até o local e constatou o fato. Segundo informações de populares, dois indivíduos chegaram em duas motocicletas e a vítima, ao visualizar o suspeito, correu para dentro da residência do estabelecimento que ele estava. Os suspeitos ingressaram junto com a vítima e fizeram vários disparos, vindo a efetuar e a vítima morrer aqui no banheiro da residência do estabelecimento que ele estava. Estamos apurando aqui os fatos, o que nos faz inferir de todo o cenário aqui, aparentemente não são pessoas envolvidas com organização, envolvidas com história de tráfico, segundo que foi levantado. Mas aí vamos passar para a polícia judiciária para apurar e ver o resultado. Posteriormente a isso, tentar identificar os autores da infração. Bom, com bem colocado pelo tenente Mesquita Júnior, mais um caso que a polícia passa a investigar a partir de agora, uma vez que até então não se tem a motivação, nem mesmo os autores eram dois homens que chegaram em duas motos diferentes, encapuzados, encurralaram a vítima dentro desse banheiro e efetuaram os disparos. O nome dessa pessoa, da vítima, desse homicídio registrado no litoral do estado do Piauí é o Yarley Araújo dos Santos, de 33 anos. Três. É, Verônica, obrigada pelos detalhes e realmente é uma dinâmica que a gente costuma ver aqui dentro da nossa programação. Agora realmente cabe à polícia investigar e elucidar mais esse caso. Obrigada pelos detalhes, você é sempre bem-vinda aqui ao nosso Piauí no ar. Infelizmente esse é o retrato desse final de semana aqui na nossa capital. muitas mortes violentas, um saldo desastroso.